Oi galera, antes de começar o vídeo, eu quero dizer que nesse vídeo eu tenho que usar o cenário do Cala Dudu Porque outros lugares não estão disponíveis Bem, vocês sabem que eu já postei um vídeo essa semana Mas, eu hoje quero compartilhar com vocês uma notícia que me deixou feliz na vida Hoje, o segundo filme de Ted foi lançado nos cinemas Eu esperei por esse dia desde o primeiro filme E pra quem não conhece o filme do Ted, é aquele filme de um urso que ganha a vida E o dono dele, ele é obrigado pela namorada, a mandar o urso embora Porque eu já adianto pra ter ursinhos, mas no final tudo fica bem resolvido E Ted é um dos primeiros filmes de adulto que eu gostei Sendo que o primeiro é Motoqueiro Fantasma E o segundo eu acho que eu não sei Eu acho que é aquele filme lá, aquele super-herói Eu tô muito ansiosa pra assistir, gente Tomara que vocês também vejam o filme Então é isso, tchau 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 Tchau